O meu amor Tem um jeito manso que é só seu E que me deixa louca Quando me veja pouco Minha pele toda fica arrepiada E me veja com calma em fundo até minha alma Se sentiria Oh, o meu amor Tem um jeito manso que é só seu Que rouba os meus sentidos Viola os meus ruídos Com tantos segredos lindos e indecentes Depois brinca comigo e do meu umbio E me crava os dentes Ai, é só sua menina viu E ela é o meu rapaz Meu corpo e testemunho do bem Que a lei me faz o meu amor Tem um jeito manso que é só seu Que me deixa maluca Quando me rosa nuca E quase me machuca com a barba mal feita E te pousar as coxas entre as minhas coxas Quando a luz se deita O meu amor Tem um jeito manso que é só seu De me fazer o meu amor De me fazer rodeio De me beijar os seios Me beijar o ventre E me deixar em brasa Desfruta do meu corpo Como se o meu corpo fosse a sua casa Eu sou sua menina viu E ela é o meu, meu rapaz Meu corpo de testemunho do bem Que a lei me faz Me faz Me faz Me faz Me faz Sua Cabe Tua 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 Se inscreva no canal Não sou sua menina, ele é o meu rapaz Meu corpo e testemunha do bem que ele me faz Meu corpo e testemunha do bem que ele me faz Meu corpo e testemunha do bem que ele me faz